Continuamos com mais um capítulo do livro Go Pro de Eric Ward. Sejam bem vindos amigos do YouTube. Espero que eu tenha conseguido convencê-lo de que o marketing de rede é um caminho melhor. Espero também tê-lo convencido de que, se vai se envolver, é melhor se tornar um profissional. O próximo passo é reconhecer que precisa aprender algumas habilidades. Ao contrário da maioria das profissões, você não vai precisar de muito dinheiro para sua formação, não precisará de nenhum financiamento e ainda pode receber enquanto aprende. Além disso, essa profissão não faz julgamentos. Na verdade, é a oportunidade mais democrática da face da Terra. Seu passado, experiências, contatos, idades, raça ou gênero não terão nenhuma influência sobre tua capacidade de aprender as habilidades necessárias para se profissionalizar. As habilidades são extremamente ensináveis e você tem muitas pessoas financeiramente motivadas para ajudá-lo a aprendê-las. Existem três elementos principais para o seu negócio de marketing de rede. Primeiro, os produtos da empresa. Se algumas pessoas têm sucesso em divulgar esses produtos e você não, então não é culpa do produto. Em outras palavras, todos na sua empresa têm o mesmo produto para divulgar. Segundo, o plano de compensação da empresa. Se algumas pessoas ganham muito dinheiro e você não, então a culpa não é do plano de compensação. Não existe um plano para homens e outro para mulheres. O plano não muda conforme a faixa etária, o grau de escolaridade ou a cor da pele. O plano de compensação é o mesmo para todos. O terceiro elemento é o mais importante. E esse elemento é você. Você é a única variável. Todos têm o mesmo produto e o mesmo plano de compensação. Mas você será a diferença entre o sucesso e o fracasso. Você precisa assumir a responsabilidade sobre o seu negócio de marketing de rede. Decida hoje não culpar ninguém por sua falta de resultado. Diga adeus aos seus uplines. Diga da seguinte forma, vou construir o meu negócio. E de uma coisa eu sei, ele começa e termina comigo. Tudo muda quando você assume total responsabilidade por sua carreira no marketing de rede. Você ficaria surpreso se soubesse que existem apenas 7 habilidades fundamentais para se construir um negócio gigantesco no marketing de rede? 70? Não! São 7! Se houvesse um curso na faculdade sobre marketing de rede, seria uma das aulas mais fáceis. Não é nenhuma engenharia aeroespacial. Mas você ficará feliz em saber que são algumas das habilidades mais bem pagas do mundo. Vamos explorar juntos cada uma delas. No próximo vídeo, veremos o capítulo 4 do livro GoPro, que tem o título Encontrar Prospectos. Nos vemos lá!